Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo e antes de começar esse vídeo, peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, isso é importante para o engajamento do vídeo e do canal. E se você gosta do canal, cogite se tornar um apoiador pelo Apoia-se, que é esse link aqui, pelo Seja Membro, que é do próprio YouTube, ou mesmo por Pix, que é o e-mail canalportaldomundo.com. E lembrando que todos os apoiadores têm meu contato para poder tirar dúvidas, tem o grupo de apoiadores também para conversar, tirar dúvidas e tudo mais. Inclusive o grupo de apoiadores está passando por uma reestruturação para a gente poder atender melhor todo mundo, poder responder melhor todo mundo. E também pode ser utilizado todas as formas de contato para sugestões, reclamações, inclusive dificuldades que vocês estão tendo com relação ao mundo do tiro, certo? Bom, dito isso, vamos para o que importa, bora para o vídeo de hoje. A gente vai regravar a transferência de CAQ para CAQ, considerando algumas observações que têm acontecido em algumas regiões militares. Bom, a gente está aqui como vídeo base, esse processo pode ter alteração de acordo com a sua região militar, então esse é o vídeo base da segunda região militar. Transferência de CAQ para CAQ, processo aí via pasta, pasta amarela, degrampo e trilho, lembrando disso. Mais uma vez aqui eles dizem embaixo, em uma pasta amarela sem elástico, a gente precisa furar literalmente as folhas e colocar na pasta. O primeiro documento é a ficha de protocolo e despacho. Que é um documento bem simples, pessoal. É basicamente nome do requerente, nome completo, número do CR, cidade, e-mail, CPF e na solicitação transferência de CAQ para CAQ. Somente isso e está feita a primeira folha. A segunda folha é um pouquinho mais detalhada, que é literalmente o termo de transferência, pessoal. Vamos abrir aqui para vocês verem. E esse é o termo de transferência, ele basicamente solicita aqui, do comprador primeiramente, nome, CPF, telefone, identidade, CR e e-mail. E do vendedor, nome, CPF, telefone, identidade, CR e e-mail, certo? Identificação do equipamento, vai ser tipo, marca, modelo e calibre, número de série e número sigma. Esses dois aqui vocês podem deixar em branco, certo? Bom, pessoal, lembra que eu falei para vocês que eu ia colocar algumas ressalvas e algumas observações aqui? Então, eu vou dizer, na atualidade, certo? A gente está em setembro de 2024. Não sei quando isso vai mudar, se mudar e tudo mais. Mas em setembro de 2024, você pode mandar um equipamento para qual acervo? Você pode mandar de qualquer acervo para tiro desportivo e de qualquer acervo para caça. Você não consegue mandar nada para coleção, porque coleção requer, entre aspas, um apadrinhamento da IPHAN, que talvez nem eles saibam como fazer. A verdade é essa. Então, apostilamento, transferência para coleção está congelada. Não estão aceitando, certo? E a OM que aceitar, vai aceitar e vai deixar aquela pasta no limbo. Não vai dar andamento, certo? Então, feita essa dica, aqui você vai colocar qual destino. Vou dar um exemplo aqui para vocês para caça, certo? Nesses pontinhos aqui, você vai colocar literalmente um X em cada. Aqui, pessoal, vocês vão alterar isso aqui. Vão colocar a sua cidade, barra estado, vírgula a data. Vou dar o exemplo de hoje, 19 de setembro de 2024. E no adquirente, você vai apagar isso aqui e vai colocar o nome completo. E no vendedor, nome completo também. Observação, que eu dou para vocês. Deem dois espaços aí para vocês conseguirem assinar minimamente esse documento. Essa parte de baixo aqui é do espaço da OM, então vocês não preenchem, certo? Feito isso, a gente montou aqui o documento mais importante da transferência. Dica, esse documento eu sempre reconheço firma do comprador e do vendedor, certo? Bom, então a gente já tem a ficha de protocolo e despacho e a ficha de transferência, o termo anexo M. A gente vai precisar de uma cópia simples do CRAF. Uma cópia, seja um xerox daquele CRAF em papel moeda, né? Ou uma impressão normal do CRAF que sai no CGCorp. Observação aqui, em caso de perda do CRAF, que é o CRAF papel moeda, a gente precisa acrescentar aí uma cópia do boletim de ocorrência original ou uma cópia autenticada, constando aí o roubo, furto ou extravio desse CRAF. Bom, vamos lá. O que mais? Cópia do documento de identidade. Pode ser CNH, pode ser RG, qualquer documento com foto do comprador primeiro, certo? Em seguida, do vendedor. E aqui a gente vai colocar um requerimento de expedição de guia de tráfego para transferência de local de guarda. Pessoal, essa GT aqui não serve para treino e competição. É somente para pegar esse equipamento e levar para casa. Que é eu, o nome completo do comprador, no CPF número tal, que é o CPF do comprador, número do CR e a data de validade. Vai aqui, ó. Requeiro, expedição junto a 2RM, de guia de tráfego com finalidade de transferência de local de guarda. Aqui você vai pôr número sigma, número de série, espécie, calibre, modelo, marca. Endereço de origem é o endereço onde está esse equipamento. Lembrando que tem que ser o endereço que consta no seja-corpo do vendedor. E o endereço de destino, o endereço que consta no seja-corpo do comprador. Aqui você vai alterar para a sua cidade a data. Exemplo, 19 de setembro de 2024. E aqui, ó, você vai apagar esse nome completo e CPF do requerente. E literalmente vai colocar seu nome completo aqui e o seu CPF embaixo, certo? Feito isso, a gente já montou também a guia de tráfego de transferência, certo? Feito isso, pessoal, aqui vem o susto da galera, né? Que são essas GRUs, totalizando, se eu não me engano, R$233. Sim, uma transferência de equipamento custa R$233, mais a guia de tráfego depois de treinamento. Então, são guias para autorização de compra, R$25, registro, R$88, apostilamento de pessoa física para apostilar no seu nome, R$50. Apostilamento de pessoa física, que é, na verdade, um desapostilamento, que isso aqui vai ser no nome do vendedor, certo? De R$50, então, basicamente, essa é para registrar no seu nome e a de baixo é para tirar do nome do vendedor e a de guia de tráfego para levar para casa. Bom, pessoal, o processo acabou por aqui? Não, infelizmente não. Por quê? Não consta no site da Segunda Região Militar, vocês podem ver que está, inclusive, atualizado de 8 de abril de 2024, mas não consta aqui e algumas OEMs têm solicitado, certo? Inclusive, deixa nos comentários se a sua OEM solicita ou não isso, mas algumas OEMs entendem que, como é um processo de... Você paga uma taxa de autorização para aquisição de produto controlado, é uma nova compra, é uma nova autorização e, com ela, você tem que cumprir a documentação exigida para autorização de compra, que é o quê? Antecedentes criminais e laudos, certo? Sim, então, tem OEM aí do estado de São Paulo que está exigindo laudo, tem OEM que não está exigindo, tanto o psicológico quanto de capacidade técnica e os antecedentes criminais. Bom, os antecedentes são até mais simples, não tem problema algum a gente colocar, porque eles praticamente saem na hora, com exceção do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, que leva até 5 dias úteis, mas os demais são bem mais simples. Os laudos, se você tiver já sobrando, envie. Se você não tiver, aí é o seu critério à sorte, se você vai tentar sem ou não. Ah, Daniel, quais OEMs estão aceitando ou não? Infelizmente, ainda não tenho um dado concreto sobre isso, porque as transferências estão mais fracas agora, estão mais demoradas, inclusive, para sair. Então, bom, é isso. Ah, Daniel, quanto tempo leva uma transferência? Vou dizer para vocês, eu fiz um apostilamento, um protocolo de uma transferência em Caçapava na semana passada, o padre militar disse que Caçapava analizaria, deferiria o processo e ficaria pronto para retirada em média de 40 dias. Duvido, porque Caçapava a média sempre foi dos 60, dos 80 dias para cima. Inclusive, conversando no clube esse final de semana, um filiado lá disse que ele teve um processo de transferência deferido com simplesmente singelos aí cinco meses. Então, bem longe dos 40 dias que o analista disse, né? Bom, é isso. A média de transferência é isso, dos 60 aos 90 dias, vamos dizer assim. Infelizmente, é demorado. Pessoal, lembrando, se você não for entregar a pasta e for outra pessoa, precisa fazer a procuração. Como eu disse no vídeo de ontem, esse modelo aqui não funciona. Me chamam que eu mando o modelo correto para vocês. Aqui, uma observação também, nessa pasta é muito importante, que é uma pasta que vai muito documento. Numerar e rubricar todas as folhas. Inclusive, pessoal, como que eu numero? Vamos jogar que aqui deu 25 folhas no total. Eu coloco 1 de 25, 2 de 25, 3 de 25, até 25 de 25, para não ter perigo dele perder uma folha do meio ou do final e falar que você não apresentou, certo? Rubricar é um rabisquinho mesmo no canto da folha, está tudo certo. E depois que pagar a GRU deu 88 reais, a gente faz a ficha de dados, que, na verdade, é a primeira folha aqui. Seria o número 00, digamos assim. Então, feito isso, o processo de transferência de CAC para CAC está pronto. Então, tem essas observações aí, com relação a antecedentes e laudos, que realmente está variando muito. não dá para saber quem está exigindo e quem não. Bom, espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!